Estou de volta para mostrar para vocês mais um lugar interessante de Israel. Vem comigo! Elad é uma cidade com população religiosa na parte central do país, ao sul de Hoshain e ao sudeste de Petartigva. Inicialmente, a cidade foi estabelecida como uma cidade dormitório, mas em junho de 2006 decidiu-se construir uma zona industrial. A localidade, fundada em 1998, foi planejada como uma cidade de oito bairros, destinada a uma população religiosa e foi construída para ajudar na escassez de moradia para essa população. Para atender as necessidades, foram projetados apartamentos maiores que a média e prédios públicos, localizados a uma curta distância dos apartamentos, a fim de economizar no uso de transporte para chegar até eles. A grande maioria dos apartamentos foi vendida antes mesmo do início da construção. Ao longo do tempo, o comércio e a indústria da cidade se desenvolveram muito. Em agosto de 2004, foi pedido à administração para mudarem o status de Elad de assentamento para a cidade, pedido que foi reapresentado em julho de 2005. Em junho de 2006, o ministro do interior aprovou a atribuição de mais 250 do NAMS à localidade para efeitos de estabelecimento de uma zona industrial. A taxa de crescimento populacional da cidade é uma das mais altas do país, razão pela qual o ministro do interior nomeou uma comissão de limites para examinar as opções de expansão da cidade. À luz das conclusões da comissão, o ministro do interior assinou uma ordem permitindo a expansão dos limites jurisdicionais de Elad para 595 do NAMS. Em 2012, a área já tinha 2.550 acres. E assim, a cidade foi crescendo e foram construídos milhares de apartamentos adicionais, criaram uma área de convivência que foi expandida para um zoológico. Elad tem um sistema de transporte público bastante eficiente, além de várias linhas urbanas, assim como há um serviço diário para outras cidades, como Mnei Brac, Petartic, algumas cidades de Tel Aviv, Jerusalém e vários outros destinos. E assim, hoje Elad é uma linda cidade, cuja população predominantemente é religiosa, ultra-ortodoxa, sefaraditas da comunidade oriental e também tem lituanos e racidino. E assim, hoje Elad é uma linda cidade, cuja população e racidino. E assim, hoje Elad é uma linda cidade, cuja população e racidino. E assim, hoje Elad é uma linda cidade, cuja população e racidino. Quer conhecer Israel? Entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails eu acho que eu posso te ajudar.